Propriedade número 2. Estou ali com o log de 16 ainda. 16 é a mesma coisa que 32 sobre 2. Certo? 16 e 32 sobre 2. Então tem que dar 4 também. Eu vou fazer um teste. Só meio testar as coisas, né? Vai que dá certo. Eu vou separar esse log. Em log de... 22 menos log de 2. Qual é o crescimento do número 32 da base 2? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. 5. Menos, porque eu transformei em divisão, em subtração. Qual é o crescimento do número 2 da base 2? Uma vez só. Quanto que é 5 menos 1? Graças a Deus, deu 4. Uma salva de palco C. Transformei uma divisão em uma subtração. Era log de uma divisão, virou subtração dos logs. Vamos praticar isso aí? Vamos. Será que é difícil? Opa, caramba, Bruno. Quer ver? Pega lá. Log na base 2 de 32 sobre 4. Quanto que é 32 sobre 4? É fácil fazer essa conta? É. Mas eu quero praticar. Quero praticar logaritmo. Então, eu faço o seguinte. Log de 32 na base 2, menos log de 4. Na base 2. Transformei divisão em subtração. Log de 32 na base 2. Quantas vezes eu tenho que crescer o 2 para chegar em 32? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. 5. Menos. Log de 4 na base 2. Quantas vezes eu tenho que crescer esse 2 para chegar no 4? 2 vezes 2, 4. Deu 2. 5 menos 2, 3. Uma salva de pausas para você. Não tem segredo. Não tem dificuldade. Me explica a dificuldade.